do interesse partidário, mas jamais abrirei mão das minhas convicções em defesa do povo sul-mato-grossense. Quero terminar dizendo a todos que uma gestão eficiente com respeito ao dinheiro público é a prova que podemos mudar o Brasil. A transformação de um governo se faz com a equipe comprometida. A minha, agradeço a minha que está aqui e a atitude não com promessas políticas. Transformação se faz como o governador André fez nos oito anos de Campo Grande e nos oito anos que administrou o estado de Nova França do Sul. Tudo o que eu digo está lá. A minha cidade, Costa Rica, como um espelho de gestão pública, de ética e transparência para todo o sul-mato-grossense. A sobrevivência partidária terá que trilhar pelo caminho da ética, da moralidade, da da transparência e do comprometimento de todos para levar o PMDB ao governo do estado de Mato Grosso do Sul. Avante, doutor André, eu termino este oportunidade de falar ao povo do Mato Grosso do Sul. Eis-me aqui, senhor. Aqui estou para servir o PMDB e o povo de Mato Grosso do Sul. Um grande abraço no coração de vocês. Esse foi o nosso mais novo viado, o prefeito de Costa Rica. Pedimos agora o pessoal da equipe de som que coloque o pedestal ali, porque algumas pessoas preferem usar o pedestal. E eu quero agora que vocês recebam, com muito carinho e muito respeito, esta mulher que tem feito um trabalho poderoso, soberano, leal e de muito caráter, como foi o pai dela, doutor Ramos Stebet. Quero que vocês recebam a senadora que representa as mulheres de Mato Grosso do Sul, que representa a população, o senado, Simone Tabeti. Queridos amigos e amigas do meu antigo e saudoso MDB, Velho de Guerra, permitam-me, hoje, aqui, não fazer um discurso, mas falar no ritmo do meu coração. Valdeli, que me antecedeu, me lembrou bem.